Novas rosquinhas de unicórnio. Se você não comprasse esses sapatos, eu compraria. Eles são tão lindos. É, e eu amo como eles combinam com a sua bolsa nova. É, eu tava pensando em como que eu vou poder usar com aquela roupa. Ai, você não enxerga? Me desculpa, de verdade, eu não vi vocês. Laura? Oi, Kendra. Espera, não me diga que você vai comprar as no brechó. É, eu acabei de comprar umas coisas muito fofes. Umas o quê? Eu falei fofes, é como eu digo bonito. Ah, sei. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que comprar coisas usadas por outras pessoas é fofes? Não, não é tão ruim assim. Você economiza muito e a maioria das coisas nem foram tão usadas. Olha. Eu nunca poderia usar roupas de outras pessoas. Isso é nojento. Fala sério. Eu não acredito que vai usar isso. Ah, não é pra usar. Eu vou vender. Como assim? Eu tô começando um negócio onde eu vou personalizar roupas e sapatos pra deixá-los muito mais fofes. Tipo, olha isso. Eu comprei esses sapatos usados e depois adicionei o meu próprio brilho neles. Nem dá pra saber que eles custaram menos de dez reais. Né? Espera. Tá usando sapato de dez reais? Deve tá brincando. A Kendra acabou de comprar um por seiscentos reais. Ai, o nosso Uber Black acabou de chegar. Eu queria ficar conversando, mas nós temos que ir. E eu só tô cuidando de você. Essa sua ideia ridícula de negócio nunca vai funcionar. Eu acho melhor você devolver isso tudo e pegar os seus, eu não sei, dez reais de volta? Então, esse é o meu plano. Abrir a minha própria loja de roupas e quem sabe um dia a minha própria marca de maquiagem. Muito impressionante. E imagino que seja caro. Como vai financiar isso? Bom, é por isso que criei esse plano de negócios, pra mostrar pros investidores. E se eles disserem não, eu vou pedir pro meu pai. Ele tem muito dinheiro. Isso faz sentido. Muito bem, ótimo trabalho. Vamos ver que tal agora... A Laura. Você arrasou. É, arrasou, amiga. Obrigada. Isso vai ser bom. Quando quiser. Tá legal. Então, na verdade, eu já comecei o meu próprio negócio. Tem alguma graça nisso, Kendra? É, quando você disse que já começou seu próprio negócio, você já vendeu alguma coisa? Ainda não, mas depois da escola hoje eu planejo montar a minha... É, eu não tô falando do futuro. Eu tô falando do agora. Você já vendeu pelo menos um real? Ahm... Não. Então, você não tem um negócio. Você tem um sonho. Não confunda os dois. Ei, para com isso. Desculpa, Laura. Pode continuar. Então, eu tenho um sonho de começar um negócio. Se eu pegar coisas usadas e deixá-las mais fofes, posso vendê-las. Por exemplo, eu peguei essa camisa, cortei a gola e depois adicionei uns brilhos e criei esse colar. Uau, isso é tão criativo. É, você fez isso sozinha. Valeu. E a melhor parte é que eu posso vender por uns sete reais e ainda ter lucro. Sete reais? Tá brincando comigo? Qual é o problema? O meu plano de negócios é fazer dois milhões em vendas no meu primeiro ano. Quanto você vai fazer vendendo colares de sete reais? Bom, eu não tô preocupada com isso. Me ensinaram que quando você faz o que ama, o dinheiro sempre virá depois. Gostei muito disso. Com essa mentalidade, ela sempre vai fazer compras no brechó. Kendra! O quê? Eu não posso falar a verdade? Que pena que não pode terminar, Laura. Mas eu adorei a apresentação. Tudo bem, turma. Amanhã continuamos.